Olá, meus amigos do canal. Acabei de receber cupom de desconto do Mercado Livre, que vai funcionar na seção de ferramentas, pessoal. Tudo que é de construção, de casa, ferramenta, sabe? Tudo que é ferramenta, cuponzinho de desconto rolando pra vocês, tá? Eu vou deixar o cupom aqui nos comentários desse vídeo e vou deixar o link do Mercado Livre também. Galera, o cupom, vocês têm que dar Ctrl-C e Ctrl-V no seu carrinho de compra pra você poder fazer ele funcionar, tá bom? Tem gente que tá escrevendo o cupom errado no carrinho e o cupom não funciona. Se você estiver vendo esse vídeo muito lá no futuro e já não tiver mais ativo esse cupom, dá uma lida na descrição, porque às vezes eu coloco cupons novos, tá? O cupom que nós temos no momento aqui é o Obra10, dando até 10% off aí no seu pedido, tá? Lembrando que no Mercado Livre já tá rolando promoções que podem chegar até 50% off. Então, acessa aí o link da descrição do Mercado Livre, dá um Ctrl-C no cupom e um Ctrl-V dentro do seu carrinho de compras, tá? Copia o cupom, clica no link da descrição do Mercado Livre. Vai lá, pega o seu pedido, joga dentro do carrinho de compra e cola o cupom, galera, certinho do jeito que eu deixar aqui. Porque se você escrever errado, às vezes uma letra maiúscula ou uma minúscula, às vezes você dá um espaço a mais e o cupom não funciona. Vai lá, faz o teste dentro do Mercado Livre para vocês poderem conferir. E lembrando, gente, se esse cupom não funcionar, leia aqui a descrição, que eu tô sempre atualizando esse vídeo. Vamos supor que você chegou aqui nesse vídeo, já tem 3 meses que eu lancei esse vídeo. Dá uma olhada na descrição, porque às vezes tem outras promoções rolando e eu atualizo a descrição dos vídeos aqui no canal. Então, sempre vai ter um cupomzinho aí para vocês, tá? Eu queria pedir para você testar. Se funcionar, você volta aqui nesse vídeo depois e coloca aqui nos comentários. Ó, o cupom lá funcionou, tá funcionando. Se o cupom não funcionar, também deixa nos comentários, ó, o cupom não funcionou. Porque, normalmente, o YouTube, ele leva 30 minutos para notificar a gente que é criador de conteúdo aqui, tá? Então, se não funcionou, eu vou dar uma olhada para ver se eu tenho algum cupom que tá funcionando no momento, principalmente para essa sessão de obra. Pode ser que esse cupom funcione até em outras sessões, galera. Eu recomendo que você vai comprar qualquer coisa no Mercado Livre. Teste o cupom, porque às vezes ele se aplica, consegue entender. Às vezes entrou uma categoria nova, entrou produtos novos, sei lá. Ó, vou comprar uma Smart TV. Pô, vou testar o cupom, vamos ver se funciona. Vai que funciona. Qualquer descontinho já ajuda você, já que é questão do sistema, tá bom? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, manda esse vídeo no grupo da sua família, dos seus amigos, para alguém que vai comprar qualquer coisinha no Mercado Livre. Tem vários cupons chegando. A gente está recebendo bastante cupons aqui do Mercado Livre. O Mercado Livre está vindo forte, fazendo muita promoção. Ele quer se tornar aí o marketing place o maior do Brasil, né? Então, ele está numa luta constante aí com os grandes marketing places do Brasil. Então, está rolando bastante cupom, aparecendo muita coisa. Deixa o sininho ativado, se inscreve no canal, que sempre que eu tiver uma novidade, eu trago aqui para vocês. Beleza? Então, o cupom aí é OBRA10, podendo dar até 10% de desconto para você que vai comprar qualquer coisa relacionado à obra. Pode ser furadeira, kit de alicate, chave de fenda, até câmera de segurança, está vendo? Lâmpada, por exemplo, fechadora automática, inteligente. Então, por isso que eu falo para vocês, testa o cupom, galera, em qualquer item. Porque, às vezes, ele entra em uma categoria que você nem imagina que ele vai entrar, entendeu? Então, qualquer descontinho já vai deixar a sua compra aí no Mercado Livre muito mais barata, beleza? Deixe aquele like para o algoritmo poder impulsionar o conteúdo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, dos seus amigos, de alguém que vai comprar qualquer coisinha aí no Mercado Livre. Acesse o link na descrição e lembrando, gente, CTRL-C e CTRL-V no cupom. Ou se você for escrever manualmente, escreve igualzinho, está na descrição para não dar BO e o cupom não funcionar, beleza? É isso, estamos juntos. Muito obrigado, assim que saem novos cupons, novas promoções, eu trago aqui no canal. Esteja inscrito com o sininho ativado. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí